Vou mostrar pra vocês o tambor que eu comprei pra encher de água, porque aqui falta muita água. Um dia tem água, não, dois dias com água e um dia sem água. Daí eu comprei esse tambor aqui, que já vem com torneira, paguei 135 reais nele. Eu achei caro, mas depois que eu tinha comprado ele, que eu vi que no outro lugar era mais barato. Ele tem tampa, tudo pra pôr ali, mas eu achei bem caro ele de 135, mas é 250 litros. E, ó, pra vocês verem, vem com a torneira junto. Vamos ver se ele vai ser bom, né? Eu espero que seja, né? Agora eu vou, mandei meu marido comprar o cano pra pôr aqui, pra me encher ele. Só de reserva de água quando ficar sem água. Ó, meu marido trouxe desse cano aqui mesmo, é só pra pôr, pra encher, eu acho que desse aqui dá. Acho que dura tempo também, né? Vamos ver como que vai ser. Então é isso que eu queria mostrar pra vocês, pessoal. Espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, deixe seu joinha. E comentem aí se na cidade de vocês também falta bastante água, assim. Porque aqui em Curitiba, não se cercado, um dia é sem água e dois com água. Eles estão falando que se não chover, vai aumentar dois dias sem água e um dia com água. Só, vamos ver, né? Torce pra nós aí, pra que chova, pra aumentar as águas que tá secando o rio que abastece a cidade. Então é isso. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau.